Olá, tudo bem? Tudo bem com você? Que bom que está tudo bem? Dê um like, compartilhe o vídeo e seja sempre bem-vindo! Minha filha, desde o dia em que soube que você crescia dentro de mim, que meu amor por você só tem feito crescer e crescer. Você veio iluminar a minha vida com muita luz sublime e mágica. Não tenho dúvidas de que você é o maior presente que Deus poderia me dar. Você sabe, mas nunca é demais dizer que para o que precisar poderá sempre contar com a sua mãe. E seja onde for, como for, com quem for, eu sempre desejo a sua felicidade. E vou tentar sempre respeitar as decisões. Você sabe que eu te amo. E o amor por você é incondicional. Ainda mais que esse presente lindo, maravilhoso que você me deu. A Beatriz, a minha neta, que me faz derreter toda de amor e de paixão. Porque uma neta é ser mãe duas vezes. Eu sou louca, apaixonada por você e você sabe disso. Eu digo todos os dias para você o quanto eu te amo. Filha, a pessoa mais importante na vida de uma mãe. É você. É a melhor filha que eu poderia ter. É um presente que Deus colocou em minhas mãos para eu cuidar, educar e fazer feliz. Quando Ele te colocou no mundo, pensou muito em mim. Pois você é uma pessoa que me faz cada dia mais feliz. Que entende meus motivos de querer te proteger e cuidar de você. Você é uma filha que erra, que compreende, que me acolhe, que me ajuda o máximo que pode. Que faz de tudo para me agradar. Enfim, obrigada, minha filha, por tudo, meu bebê. Eu te amo muito. E para mim, você vai ser sempre o meu bebê. Não importa a sua idade, não importa o seu tamanho, que é maior que a sua mãe. Mas você vai ser sempre o meu bebê. Quero sempre poder te colocar no colo, te fazer cafunete, encher de beijo. Te amo, minha filha. Obrigada. Obrigada por ser minha filha e me fazer tão feliz. Por ter você. E a preciosidade da minha neta, do meu neto, do meu filho, a família minha. É tudo para mim. Amo demais. Sou muito feliz por ter você como filha. Espero que você nunca esqueça que é a pessoa mais importante para mim. Você, meus filhos, são insubstituíveis. Filhos e netos únicos para mim. Obrigada, minha filha, por me amar. Porque o meu amor por você é incondicional. Sente esse carinho. Hum, minha gostosa da mamãe, meu bebê. Te amo. Beijo no seu coração. Fica com Deus.